N gordura Blambon Nunca não vai Mas hoje é amor E não vai mudar Mas hoje é amor Clinton é salto Clinton é salto Trump nas marcas Sempre que eu보 notar Trump na mão Assim que eu trecho micrófone April O meu pia já tava arrumado, todo perfumado, já tava no pio O meu lugar cinco minutos, porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho a localização, cuja remoada é loucura, é confusão Eu não quero falar, mas hoje é amor, se não quero falar Hoje é amor, se é esse ar e pó, se é esse ar e pó Se é esse ar e pó, se é esse ar e pó Se é esse ar e pó, se é esse ar e pó Se pensar em amar em mim, eu não adoro pra mim